2024 começou com força total, com dois lançamentos aclamados que exploram viagens no tempo e a estética do Oriente Médio. Ainda impressionado com a genialidade de Prince of Persia, agora me encontro imerso em Lisfanga, The Team Shift Warrior, que, apesar do título extenso, é uma experiência excelente. Lisfanga, como o chamo carinhosamente, combina combate ágil com mecânicas de quebra-cabeças de viagem no tempo de maneira inesperadamente perfeita. Como o nome sugere, a heroína M manipula o tempo para enfrentar os inimigos que a separam de seu irmão, que pode estar sucumbindo ao lado negro e às forças inimigas, um antigo mal-chamado Rashes que despertou após anos de sono. As arenas são o ponto forte do jogo. Cada uma delas apresenta um design distinto, com uma variedade de inimigos e desafios ambientais que exigem adaptação constante. O desafio nunca é insuperável, e a sensação de justiça prevalece. O fracasso serve apenas como incentivo para repensar a estratégia. Lisfanga é um jogo especial. Com combate sólido e impactante, e habilidades de viagem no tempo que criam quebra-cabeças únicos, ele se destaca no cenário atual. É um título original e intensamente gratificante, capaz de proporcionar momentos de pura diversão quando tudo se encaixa. Pontos positivos Combate ágil e satisfatório Mecânicas de viagem no tempo inovadoras e criativas Quebra-cabeças desafiadores e recompensadores Design visual deslumbrante inspirado no Oriente Médio Trilha sonora épica que complementa a ação Pontos negativos Curva de aprendizado um pouco acentuada História poderia ser mais desenvolvida Recomendação Lisfanga é altamente recomendado para jogadores que apreciam jogos de ação e aventura com elementos de quebra-cabeças e uma narrativa envolvente. É um título imperdível para quem busca uma experiência original e gratificante.